O que mais o mundo faz é barulho pra tentar desviar a nossa atenção. Mas você imagina que você tá numa cachoeira. O som da pancada da água caindo abafa qualquer som ao redor, qualquer barulho. Da mesma forma, a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Mano, se você estiver perto da fonte, meu irmão, não existe som no mundo que abafe a voz de Deus.